O prato feito de hoje tem gostinho de infância, né? Para comemorar a chegada da chuva, nós vamos te ensinar a fazer um delicioso bolinho de chuva. Receita, né? Que vem passando de geração em geração e sempre faz muito, mas muito sucesso. Quem é que não lembra da mãe, da avó, preparando um bolinho de chuva, hein? Bom demais, né? A Patrícia Piaça vai trazer a receita pra você agora no Balanço. A tão esperada chuva chegou e, claro, né? A gente nem ia deixar de preparar uma receita especial pra esse tempinho gostoso. Quando a gente fala de chuva, lembra de quê ali, hein? Bolinho de chuva, receita de vó. Quem não lembra ali da infância, né? Esse bolinho de origem portuguesa, quem vai ensinar pra gente é a Liamara Bianchini, que sabe todos os segredos pra fazer um bolinho ali especial, né, Liamara? Verdade. E lembra mesmo da infância, não tem como, né? Com quem você aprendeu essa receita? Com a minha mãe. Receita de mãe? É, eu tava na fazenda e aí quando vinha aquela chuvinha assim, era o cafezinho da tarde, bolinho de chuva. Aquele momento gostoso. Aquele momento gostoso. Eu lembrei da minha avó aqui e já quero aprender pra poder fazer também. Bora pros ingredientes, então? Pra massa, vamos precisar de dois ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de chá de leite, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de fermento em pó, um litro de óleo pra fritar, uma pitada de sal e uma pequena dose de cachaça. Ingredientes anotados. E Lia, por onde que a gente começa essa receitinha especial? Começaremos pelos ovos. Tem que bater os ovos, os dois ovos, olha só. Só despejar. Aí agora a gente acrescenta o açúcar. Agora a gente vai colocar uma pitadinha de sal. E quem tiver uma batedeira, pode usar também? Que eu tô vendo que ainda vai farinha, né? Pode usar. Pode. Agora a gente vai acrescentar o leite. O leite. Agora vamos colocar a farinha aos poucos, né? Ah, vai adicionando e mexendo pra não errar o ponto aí também. Isso. Você sabe que o segredo da massa na fritura, ela é mais firme. Às vezes você vai comer um pastel na pastelaria e ele tá meio engorduradinho, encharcado. É porque fez a massa mais mole. Olha só. Você fala assim, não, pastel ela é muito bom. A massa é sequinha, não é engordurada, porque foi feita uma massa mais firme. O segredo tá na massa. Na massa. Esse é o ponto? Não, ainda vou pôr mais um pouquinho. Né? Pra ficar mais durinha ainda. Mas agora, antes de pôr aquele pouquinho, eu vou pôr... Para tudo, que esse é um segredo, né? Esse é um segredo. O que que você tem aqui? Cachaça. Cachaça. Só um pouquinho. Não vai fazer diferença, não vai embriagar ninguém. Não. Por que essa cachaça? Vai dar um requinte, né? Vai fazer diferença na massa? Às vezes a pessoa sente, né? De leve. De leve. Mas e na consistência dela? Não. Não? Não, nem nada. A colher vai ficar mais fácil pra poder mexer nesse momento. É. Desgruda todo o fundo ali, né? É. Por isso que é bom fazer uma vasilha de vidro, né? Pra poder passar sem dólar no fundo, pra não riscar, não arranhar, né? Isso, isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Que linda que ficou essa massa. Não tão molinha, pastosa aí, né? Cremosa, bonita, mas firme, né? Fermento, pra finalizar. Massa pronta, é hora de ir pra panela. E eu sempre tenho aquele medo de óleo quente. O bolinho de chuva tem o risco de espirrar, Lia? Não. Não espirra. Não é uma fritura perigosa, não? Não, não é perigoso. E ao ponto que ele vai fritando, ele vai virando sozinho até. E aqui já tem que ter a gordura bem quente, o óleo bem quente. É. Não muito também, porque senão ele queima e fica cru dentro. Entendi, você vai enrolando na hora, como é que é? É, a gente vai colocando aos poucos, assim, ó. Olha só, vamos começar então o nosso bolinho de chuva. Coloca um pouquinho na colher. E aí já faz assim. De uma pra outra. E coloca ali. E olha só, rapidinho já fritou ali, menos de dois minutos, né, Lia? Eu acho que já deu o tempo dele virar. Ele vira sozinho. Vira sozinho. E o mais incrível, olha só, ela não faz o formatinho redondinho ali do bolinho de chuva, né? Mas quando cai na panela, no óleo, ele por si já faz esse formato redondinho, que é o formato do tradicional bolinho, né, Lia? É. Agora, pra isso, a massa precisa estar no ponto? No ponto. Se tiver molenga ali, já não vai ficar. Aí já fica que nem uma panqueca. Já vai desmanchar ali por inteiro. E agora, a parte final do nosso bolinho. Porque bolinho de chuva que se preze, ele tem que ser passado ali na canela e também no açúcar, né, Lia? Essa é a receita tradicional. Como diz, já vai engordar, engorda de uma vez, né? Já vai pra fritura, já vai pro açúcar. O da Lia aqui tá bem sequinho, né? Não tá grudando ali no bolinho. Mas se quiser tirar o excesso, pode também, né, Lia? Pode. Olha só. Tem pessoas que batem ele até assim, pra poder tirar bem... Mas como a Lia já é cozinheira de mão cheia, já fez bem sequinho aqui, nem tá precisando. Pena que televisão não tem cheiro, gente. Porque o bolinho de chuva que tá cheiroso e o melhor. Lembra, pra gente lembrar de tanta coisa. Eu lembro da minha avó na hora, que fazia baseada de bolinho de chuva pra meninada. E olha que mesa linda aqui que a Lia montou pra gente. É pra reunir família mesmo, não tem jeito, né? É. Tanto na simplicidade, quanto na sofisticação, né? Um bolinho simples, mas dá pra gente requimitar aqui e fazer um café da tarde maravilhoso. Receber um amigo, amiga. É muito bom. Delicioso, sequinho, esse gosto de canela maravilhoso. Mas a gente falou, pra quem gosta de inventar, aí pode fazer um brigadeiro, um ganache, mergulhar ali também, que fica uma delícia. Mas eu gosto desse tradicional assim, Lia. Parabéns, delicioso. Aceitam? Um beijo, Lia. Adorei, viu? Eu já comi também, do jeito que a Patrícia falou, no ganache, o chocolate derretido. Você coloca o bolinho de chuva, né? E você tira ali, ó. Ele vai ter uma cobertura de chocolate. Fica muito bom também. Eu já comi. Nossa, tá gostoso demais. Que isso lembra mãe, lembra avó, lembra muita coisa bacana. Lembra a nossa infância, né? Bolinho de chuva. Esse vídeo depois vai lá para o YouTube, canal do YouTube da Record TV Goiás. Você pode assistir lá também.